Então, boa tarde a todos, bem-vindos, desculpem a demora para a gente dar início, então, à terceira palestra desse nosso primeiro ciclo do Instituto. Hoje a gente vai falar de um tema que depende, em alguma medida, das coisas sobre as quais a gente já conversou nas outras duas palestras. Então, na hora em que eu concebi esse primeiro ciclo de palestras, eu pensei numa espécie de sequência em que uma coisa pressupõe a outra e eu creio que, à medida em que a gente for conversando, o percurso inteiro tende a ficar claro. Então, vocês lembram que no nosso primeiro encontro, nós nos concentramos no livro do David Berlinski, The Devil's Delusion, e a ênfase toda na nossa conversa foi no fato da ciência, de uns anos para cá, ou melhor, desde o início da ciência moderna houve surtos disso, mas a gente enfocou o mesmo período de tempo e o mesmo tipo de gente que o David Berlinski enfocou no seu livro, falando que alguns cientistas, de um tempo para cá, e a classe científica numa parcela significativa dos seus membros, então, passou a defender ou, ao menos, a se colocar numa posição militante em relação à religião. Então, nós falávamos da ideia de magistérios não sobrepostos, que eram, então, um arranjo entre cientistas e homens de religião, às vezes um arranjo que se dava na alma de uma mesma pessoa, em que a ciência e a religião ocupavam estratos separados da alma, elas se referiam a estratos separados do conhecimento humano, ou, se não do conhecimento, ao menos da vida humana, e não se sobrepunham uma a outra, e que essa ideia de registérios não sobrepostos, em que a ciência não tinha nada que falar de temas religiosos, e a religião não tinha nada que falar de temas científicos, uma ideia que, de alguma forma, surge já nos tempos de Galileu, surge nos tempos do surgimento dessa ideia de ciência moderna. A gente viu que essa ideia mesmo foi sendo substituída na mente de vários cientistas pela ideia de que a única autoridade para reger a vida humana, a única autoridade cognitiva para as quais nós deveríamos nos voltar, para a qual nós deveríamos nos voltar para obter as respostas para as questões da vida. Então, segundo esses cientistas, seria a própria ciência. Então, eles começaram a falar de temas religiosos, a dar as suas opiniões, em tese, embasados por ideias científicas, falar a respeito da existência de Deus, a respeito da razão do universo, a respeito do surgimento da vida, e acreditando, então, que as suas afirmações desmentiam, contradiziam, se opunham ao que seria, então, uma visão religiosa do mundo. Essa ideia, ela se concentra na noção de ateísmo militante, ou seja, um grupo de ateus, um grupo de pessoas que nega a existência de Deus, se utilizando de argumentos científicos para defender suas ideias e para achatar a nossa visão de mundo, para reduzir a nossa visão de mundo, aquilo que a gente é capaz de conceber como real, ao reduzir a realidade em si mesma, aquilo que a ciência é capaz de dizer dela. Então, o David Belinsky, que não é um autor religioso de modo algum, é um autor secular, é um cientista de profissão, é um cientista atuante, não é simplesmente alguém com formação científica, mas escreve até hoje, em matemática, em física e em biologia. Nós vimos o desmantelamento que ele foi capaz de fazer nas poucas páginas do seu livro, dessa ideia, o quanto ele foi capaz de mostrar a absurdidade das afirmações que vêm, então, dessa classe científica nesse sentido, foi capaz de mostrar a vacuidade das teorias que se propõem, então, a negar a existência de Deus, a substituir as noções religiosas de causa do universo, de razão do universo, de sentido da vida humana. E, de certa forma, com o David Belinsky, então, na nossa primeira palestra, o objetivo seria botar a ciência no seu devido lugar, por assim dizer. Ou seja, a partir daquilo que um cientista sabe estar fazendo, de um cientista honesto, poder falar um pouco da desonestidade inerente, do delírio inerente a essa ideia de ateísmo militante com fundamento científico ou pseudo-científico. Na segunda palestra, porém, a gente deu um passo a mais. E a gente viu que não só a ciência vai muito além daquilo que lhe é devido na ordem das coisas, na ordem do conhecimento, quando ela pretende tirar conclusões que superem muito a sua capacidade de tirar conclusões em virtude da própria definição de método científico, não só a ciência vai muito além do que lhe é devido, como a ideia mesmo de magistérios não sobrepostos é uma ideia falsa, é uma ideia que também vem da modernidade, é uma ideia que também é um falseamento original que já está presente nas origens da ciência moderna, e essa ideia também é uma distorção e um achatamento da realidade. Nós conversávamos no encontro passado a respeito da própria noção de razão humana, da razão como senso de totalidade, da razão como visão esquemática da estrutura total da realidade e o quanto a riqueza dessa estrutura total é fundamental para que a própria razão opere. E, a partir daí, o nosso objetivo era conversar a respeito de certas falácias, de certos erros, de certas deformações da nossa visão do conhecimento humano, a partir dessa ideia de magistérios não sobrepostos, ou seja, nós, se utilizando do livro da Nancy Peacin, do conhecimento total, do verdade total, total truth, o livro dela, nós falávamos do quanto essa ideia de dois mundos penetrou profundamente na cultura, penetrou na nossa visão de mundo, o quanto, por mais religiosas que as pessoas sejam hoje, algo dessa ideia está presente, do quanto o nosso pensamento, muitas vezes, sem que a gente note, se baseia em pressupostos kantianos, de uma distinção radical entre os domínios da fé e os domínios da razão, e do quanto essa visão de dois domínios é filosoficamente insustentável, não apenas teologicamente. Então, vocês devem estar lembrados que nós abrimos essa ideia de dois mundos e falamos, por exemplo, primeiro, da distinção que se costuma fazer hoje de um mundo objetivo e de um mundo subjetivo, em que, então, a objetividade do conhecimento estaria representada pela ciência e o domínio da religião, o domínio da fé faria parte do mundo da subjetividade. Nós falamos, inclusive, da distinção entre vida pública e vida privada, vida particular, do quanto, então, no mundo de hoje, os próprios cristãos, eles acreditam que a religião pertence ao domínio das suas vidas privadas e particulares, das suas devoções particulares, da sua vida aos domingos, do quanto ninguém está olhando, quando eles estão no seu mundo particular, nos seus momentos de praticar a religião, mas do quanto a religião não chega a penetrar no que seria a sua atuação pública, na sua atuação social, na sua vida em sociedade, que se secularizou totalmente. Nós falamos de razão e fé, de sentimento e inteligência, e do quanto todas essas dicotomias, inclusive a dicotomia do natural e do sobrenatural, elas têm origem na modernidade e elas fazem parte da distorção moderna. Sobretudo, essa divisão, então, do natural e do sobrenatural, ela vai ser fundamental para o nosso tema de hoje, que é o que nós podemos chamar de um ponto culminante, de um ponto central, não só da nossa experiência da vida, mas um ponto que é centralmente atacado no mundo em que a gente vive hoje, na nossa percepção da realidade de hoje, e hoje é um ponto que se choca frontalmente com o que nós poderíamos chamar de ideologia científica dominante, que é o ponto dos milagres, dos acontecimentos miraculosos. Bom, mais uma vez, é claro que a gente não tem a pretensão aqui de estabelecer nenhuma conclusão definitiva, também não temos nenhuma pretensão de falarmos originalmente a respeito do assunto, a gente está se baseando, então, numa história do tratamento dos milagres, e, sobretudo, na filosofia dos milagres, na fenomenologia dos milagres, que vem sendo desenvolvida pelo Olavo já há um bom tempo e que vai nortear essa nossa conversa de hoje. E, tal como na apresentação passada, o objetivo, então, é nos situar, que a gente saia daqui com uma espécie de roteiro ou com algumas noções que nos abram para algumas dimensões mais amplas da realidade que, quer a gente se acredite cristão ou não, quer a gente se acredite religioso ou não, quer a gente se acredite imerso nas ideologias da modernidade ou não, de alguma forma estão distorcidas dentro de todos nós, por conta da nossa formação cultural, por conta da ideologia dominante na sociedade, por conta dos pressupostos implícitos que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Uma das coisas mais significativas que o Olavo nos mostra é o quanto, mesmo quando os religiosos, hoje em dia, entram numa discussão acerca dos fenômenos miraculosos, eles já entram nessa discussão de um jeito viciado, de um jeito que tende a afastar aquilo que é mais central na questão e justamente trazer aquilo que é mais central na questão, trazer uma própria ideia de o que é um milagre e mostrar que essa ideia está distorcida dentro da própria visão cristã, hoje em dia. É o objetivo do Olavo, que ele ainda não concluiu, que ele só nos apresentou esboços, e são com esses esboços que a gente vai trabalhar, mas eu acredito que esses esboços em si mesmo, eles já nos dão elementos suficientes para uma visão mais rica do fenômeno miraculoso e da realidade como um todo. Então, bom, normalmente, quando se trava uma discussão a respeito de se algo é milagre ou não, ou de se existem milagres ou não, essa discussão é feita na base de uma especulação a respeito de causas, de causas eficientes, daquilo que produziu um determinado acontecimento. Então, a ideia de que, se acontece algo extraordinário ou se acontece algo esquisito, estranho, algo que não pode ser explicado pelos meios usuais de explicação que nós temos à nossa disposição hoje, sobretudo, bom, os meios científicos de explicação, ou seja, se acontece algo que a ciência não é capaz de abarcar naquilo que ela conseguiu produzir em termos de conhecimento, em termos de princípios explicativos até hoje, a ideia é que, a partir daí, esses fatos não explicados, eles podem ou não ser milagres, dependendo do seguinte ponto, dependendo de você dizer, ah, se a ciência não explica esses fatos, logo, a causa desses fatos, ela é sobrenatural, ela ultrapassa os limites daquilo que a ciência é capaz de explicar, porque a ciência só lida com o domínio que nós chamamos de natureza, ou, aí, os opositores da ideia de milagres vão dizer que não, que, na verdade, os fatos miraculosos, eles têm uma causa tão natural quanto a de quaisquer outros fatos, apenas o estado atual da nossa ciência não nos permite explicá-los ainda, mas, um dia, essas explicações vão surgir, e, um dia, aquilo que hoje, para nós, é obscuro, vai ficar claro. Aqueles que negam a existência de milagres, então, eles utilizam argumentos que nós podemos chamar de indutivos, eles olham para trás, olham para a história humana, e percebem que muitos dos fatos que, hoje, nós temos por absolutamente naturais, ou por explicados, através de alguma teoria científica qualquer, em alguma época anterior da história, não tinham explicação ainda, porque a ciência não estava suficientemente desenvolvida. e, quando não tinha explicação, então, se buscava para esses fatos explicações de ordem mitológica, religiosa, sobrenatural, etc. Então, tal como, numa tribo de índios, que não tem certos conhecimentos que nós temos hoje, certas coisas que, para nós, parecem perfeitamente explicáveis, através das chamadas leis da natureza, esses índios, eles tendem a dar conta desses fenômenos, através de mitos, através de lendas, através de, às vezes, explicações extremamente rebuscadas e criativas. Então, tal como essa tribo de índios, nós, no momento atual, nós temos ainda uma ciência muito limitada, uma ciência que ainda não é capaz de dar conta da totalidade do real, e, por isso, certos fatos nos parecem extraordinários, esquisitos, parecem ter uma causa que viola as leis da natureza, mas, um dia, nós descobriremos que não é assim e teremos uma explicação que dará conta desses fatos. Bom, quer a gente acredite que existam causas sobrenaturais, quer a gente não acredite que existam causas sobrenaturais, essa discussão, tal como ela é montada, ela está viciada na base, ela não tem como prosseguir e ela só leva a conclusões absurdas, porque ela parte de pressupostos absurdos. O pressuposto absurdo é justo o pressuposto que está contido na ideia de dois mundos, na ideia de magistérios, não sobrepostos na ideia dessa distinção radical entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, o mundo da matéria, o mundo do espírito, o mundo público, o mundo privado, todas essas dicotomias que tentam dividir a realidade em dois extratos, colocando num extrato, então, o que seria o domínio do religioso e no outro extrato o que seria o domínio da ciência ou o domínio do mundo físico ou o domínio da natureza, etc. todas essas distinções já em si mesmas como nós vimos na apresentação passada falseiam a nossa visão da realidade e na verdade essa distinção que está na base da discussão sobre milagres entre causas naturais e causas sobrenaturais entre um domínio do natural e um domínio do sobrenatural essa distinção é falsa na base. Não que ela seja falsa em si mesma ou seja, não que não existam domínios de realidade diferentes mas o que falseia essa visão em primeiro lugar é o fato dela pressupor que nós conhecemos quais são esses limites ou seja, quando uma discussão se trava na base de se tal fato teve uma causa sobrenatural ou se tal fato pode ser explicado por causas naturais ambos os lados da discussão pressupõem que eles têm alguma ideia mais ou menos precisa de onde termina a natureza e onde começa a sobrenatureza ou seja, eles têm uma ideia mais ou menos nítida de quais são os limites do chamado mundo natural ou seja, se você diz tal coisa por exemplo o padre Pio fez uma menina sem pupilas enxergar através da intercessão dele uma menina sem pupilas começou a ver sem pupilas ela era cega de nascença e ela começou a enxergar sem que ela tivesse aquilo que nós tomamos hoje através da ciência médica que nós conhecemos os órgãos necessários para que a visão se produza mesmo sem esses órgãos ela começou a enxergar você pode ter várias atitudes em relação a isso uma das atitudes uma das mais comuns hoje em dia é simplesmente negar o fato quantas pessoas nós não conhecemos que diante da notícia de fatos miraculosos ela já cria um distanciamento na hora e nega a existência do fato nega a verossimilhança do testemunho que atesta o fato por mais que esses testemunhos sejam abundantes por mais que eles sejam fidedignos por mais que aqueles que testemunham não tenham a menor razão de mentir o fato é inverossímil demais para que ele seja aceito como verdadeiro essa é uma hipótese porém se o fato é evidente demais se você presenciou o fato se você percebe que o fato não tem como negar você pode entrar na dicotomia e você vai dizer não nós não sabemos como isso se produziu mas um dia nós teremos essa explicação um dia nós saberemos como essa menina começou a enxergar sem pupila por meios científicos e a gente vai ver que essa explicação ela vai estar de acordo com a forma com que a natureza funciona que não existe violação das leis da natureza ou você pode dizer não é óbvio que se uma menina enxerga sem pupilas a causa desse evento tem de ser sobrenatural porque isso está muito além daquilo que a natureza é capaz de produzir por si mesma é óbvio que há uma lei da natureza sendo violada porque manda a natureza que para que a visão se produza o aparelho óptico tem de ser desse ou dessa daquela maneira a fisiologia do olho tem que funcionar assim ou assado em ambos os casos você está pressupondo que você sabe como a natureza funciona e a ideia de que a natureza funciona sempre na base de leis conhecidas ou conhecíveis pelo homem e que portanto os limites do seu funcionamento podem ser abarcados cognitivamente pelo ser humano essa é a ideia que o Olavo nos ensina a ser falsa essa é a ideia não digo a ideia fundadora mas uma das ideias fundamentais e norteadoras da época moderna vocês vejam que por meios científicos por definição por meios científicos não é possível apreender os limites da natureza toda a ciência ela começa delimitando o seu objeto e depois que o objeto está delimitado a ciência vai produzir investigações dentro daquele âmbito previamente limitado essa ação de delimitar ela em si mesma não é científica ela é um pressuposto ela é anterior ao início da atividade científica então como você pode dizer depois que você delimita o objeto se aquilo que está para além do que você delimitou existe ou não você não pode por meios científicos você só pode por outros meios ademais o fato é que na história humana antes da modernidade nunca se pretendeu ter nitidamente delimitados delimitadas essas fronteiras onde termina o natural onde começa o sobrenatural e a própria ideia de que há dois mundos estanques ela não faria sentido para alguém que vivesse antes da época moderna porque se entendia que se há uma dimensão da realidade ou se há dimensões da realidade superiores mais elevadas para além dessa dimensão que nós chamamos de natureza essas dimensões superiores elevadas elas não estariam fora mas elas abarcariam a natureza elas conteriam tudo aquilo que nós chamamos então de natureza se é assim sobre isso nós conversamos na apresentação passada a ideia é de que a ideia que já está exposta em Aristóteles na verdade a ideia é de que isso nós podemos delimitar com mais ou menos probabilidade certos funcionamentos regulares daquilo que nós temos experiência direta daquilo que nós temos experiência no mundo visível nisso que nós chamamos de mundo físico mas sabendo que para além daquilo que nós temos experiência para além daquilo que nós podemos saber desse mundo que nos circunda existe uma série de coisas que nós não podemos saber existe uma região escura existe uma região ilimitada para além dos nossos conhecimentos limitados e para além da nossa experiência limitada por definição aquilo que dá os limites da nossa experiência está para fora dessa experiência e é obscuro é vago é escondido ou inacessível a nossa não só a nossa percepção mas ao nosso conhecimento ao nosso conhecimento substantivo nós podemos ter nós falamos sobre a razão um conhecimento da estrutura da realidade esquematicamente mas não substantivamente a realidade inteira ela pode ser abarcada pelo ser humano e aliás todo ser humano tem um senso de totalidade do real e esse senso de totalidade do real é a própria razão humana porém esse senso de totalidade real em si mesmo inclui regiões obscuras inclui um para além inclui um não preenchível no nosso conhecimento inclui a dimensão do mistério essa dimensão do mistério ela pode ser maior ou menor para cada um subjetivamente ou seja conforme os nossos conhecimentos acerca da realidade aumentam coisas que pareciam misteriosas deixam de sê-lo e nós vamos abarcando mais e mais áreas da realidade com o nosso conhecimento nós vamos tendo uma espécie de controle sobre a realidade que nos cerca embora esse controle nós sabemos é sempre probabilístico por quê? porque sempre podem entrar novos elementos não há nada que garanta que novos elementos não vão entrar mas para além dessa dimensão subjetiva do mistério o fato é que há uma dimensão objetiva do mistério há mistérios que em si mesmo não são conhecíveis pelo ser humano e diz Olavo é preciso que seja assim porque o fato de existirem mistérios é a única garantia de que há uma diferença entre pensamento humano e realidade ou seja se a dimensão do conhecimento humano e a realidade como um todo fossem coextensivos se nós soubéssemos tudo o que há nós não conseguiríamos distinguir o que é conhecimento do que é realidade o mistério é aquela região da realidade que mostra que ela é necessariamente maior do que a nossa capacidade de conhecê-la mostra que ela não coincide perfeitamente com a nossa capacidade de conhecê-la e portanto nos dá a medida da distinção entre aquilo que está na nossa mente e aquilo que está fora da nossa mente ou seja ela nos dá a condição de possibilidade de uma distinção entre conhecimento objetivo e conhecimento subjetivo se é assim como enquadrar a ideia de milagres vejam que a ciência ela e os adversários da ciência eles operam na base de pressupostos absurdos quando eles falam de causas naturais e causas sobrenaturais o movimento chega a ser circular porque você estabelece um limite convencional e esse limite convencional então é o que vai nortear aquilo que no final você vai tomar como conclusão cabal você delimita a região do natural conforme aquilo que é explicável para você ou conforme aquilo que você acredita ser explicado um dia na base do simples wishful thinking ou seja na base de uma ideologia que orienta aquilo que você acredita ser ou não ser ciência e depois de delimitado esse âmbito você diz que aquilo que escapa desse âmbito é miraculoso ou diz que não existe nada que escapa desse âmbito em ambos casos você está falseando a questão até porque esses limites científicos da realidade eles são impossíveis de serem apreendidos ou seja a ciência ela não nos dá um mundo fechado nem mesmo um mundo reduzido fechado a ciência estuda aspectos por aspectos da realidade e esses aspectos jamais podem se reunir para formar um mundo essa é a ideia fundamental da filosofia do Olavo que ele chama de fato concreto ou seja a realidade ela se compõe de fatos concretos você qualquer coisa para que ela aconteça ela precisa de uma infinidade de acidentes ela precisa estar conectada com o resto da realidade toda ela precisa de uma infinidade de correntes causais agindo todas ao mesmo tempo para que um fato se produza o Olavo dá uma série de exemplos sempre a respeito disso ele pega um evento qualquer normalmente um acontecimento um crime e a partir de um evento qualquer pode ser um crime pode ser o simples fato de nós estarmos aqui conversando hoje você pode olhar para um fato como esse e começar a remontar tudo aquilo que é preciso que tenha se dado tudo que é preciso que esteja se dando para que esse fato seja um fato real e não simplesmente um fato na nossa cabeça e não simplesmente um fato esquemático quer dizer quantas correntes causais é preciso para que todas essas pessoas que estão aqui estejam aqui é preciso que todas elas existam é preciso que todas elas sejam compostas em si mesmo de uma infinidade de elementos é preciso toda uma linha biográfica de cada um onde todos esses elementos vão sendo formados e se cruzam e de onde uma resultante então que por sua vez é mesclada com um troço chamado intencionalidade humana com um troço chamado de vontade humana com um troço chamado de decisão humana o tempo todo está agindo para que então depois de uma infinidade de eventos essas pessoas pudessem ter escolhido ou pudesse ter acontecido que elas estivessem reunidas numa tarde como essa além disso elas não estão simplesmente reunidas elas estão reunidas num lugar determinado num ambiente determinado elas dependem de circunstâncias materiais determinadas que foram todas produzidas por uma infinidade de intenções humanas por uma infinidade de acidentes a a famosa distinção que Aristóteles faz entre as categorias de acidentes ou seja as qualidades as relações os lugares os tempos as ações os padecimentos tudo aquilo que é preciso que aconteça ao mesmo tempo para que um fato o fato mais simples se dê o que a ciência tem a falar sobre esses fatos a ciência pode no máximo recortar abstrativamente um aspecto outro aspecto um aspecto de um aspecto um fenômeno específico envolvido numa situação real e estudar cada um desses fatos separadamente ela pode estudar vários desses fatos separadamente você pode desenvolver inúmeras ciências e todas elas podem explicar cada uma um aspecto de um único fato concreto porém essas inúmeras ciências elas jamais terão inúmeros suficientes para dar conta da infinidade da multiplicidade dos acidentes e aspectos envolvidos num único fato simples e pior mesmo que fosse possível fazer isso a junção dessas várias ciências a junção desses vários princípios explicativos em um princípio explicativo comum seria absolutamente impossível estaria fora do âmbito não só de qualquer ciência em particular como da ciência como um todo se a ciência se refere a um domínio tão limitado da realidade como é possível que ela tenha pretensões explicativas totais e mais do que isso como é possível que ela tenha pretensão de delimitar o que seria o domínio chamado natureza de afirmar taxativamente como um pressuposto da sua própria atividade de que esse domínio chamado natureza é regido por leis eternas e imutáveis e afirmar taxativamente que o que está para além dela para além desse domínio não existe e jogar a discussão para esse terceiro ponto para esse não existe onde então os homens de religião consistem em discutir com os homens de ciência nesse nível e nesse extrato sobre se existe aquilo para além do que os cientistas chamam de natureza aceitando que esse domínio chamado natureza então é um domínio fixo e imutável quando eu digo que os homens de religião fazem isso nós podemos encontrar exemplos disso não só nos debates públicos não só nas discussões acerca das distinções entre fé e razão não só na vida dos homens de religião sobretudo nos países desenvolvidos mas nós podemos encontrar isso inclusive na filosofia um exemplo clássico dessa incapacidade de perceber que essas dimensões da realidade elas contêm umas às outras elas abarcam umas às outras elas não podem ser precisadas em suas dimensões está inclusive pode ser encontrado inclusive na filosofia católica pode ser encontrado inclusive nos domínios da filosofia tomista praticada hoje em dia um exemplo é o seguinte fala-se muito e é preciso apenas abrir um manual de tomismo para se encontrar o que seria a doutrina de São Tomás de Aquino acerca das virtudes então existem as chamadas virtudes cardeais e as chamadas virtudes teologais as virtudes cardeais São Tomás de Aquino toma de empréstimo de Aristóteles e se refere cada uma delas a uma das perfeições da alma humana então a temperança a coragem a prudência a justiça porém para além dos domínios então das virtudes cardeais existe o domínio das chamadas virtudes teologais as virtudes que se referem especificamente a ação da graça sobre o ser humano essas virtudes então segundo São Tomás de Aquino seriam a fé a esperança e a caridade essa distinção desses dois níveis de virtudes é uma distinção consagrada em qualquer manual de filosofia se encontra isso então as virtudes emprestadas de Aristóteles e as virtudes especificamente cristãs essas virtudes elas costumam ser definidas e basta abrir um livro como o Compêndio de Teologia do Adolfo Tanqueray para a gente ver isso elas costumam ser definidas em termos das virtudes do homem natural e por um lado no caso das virtudes cardeais em termos das virtudes do homem sobrenatural no caso das virtudes teologais então o que acontece essa distinção do natural e do sobrenatural ela é jogada inclusive para o nível da filosofia moral ou seja aquelas virtudes onde o homem é regido pela sua natureza ou seja as virtudes para Aristóteles elas são uma perfeição da natureza e há aquelas outras virtudes que se regem que se fundamentam na lei divina e essas virtudes que se fundamentam na lei divina então são a fé a esperança e a caridade as virtudes que se fundamentam na natureza humana elas seriam adquiridas e as virtudes que se fundamentam na lei divina as virtudes teologais da fé da esperança e da caridade elas seriam infundidas por Deus então você abre o manual e você vai ler a distinção entre virtudes adquiridas e virtudes infusas e com essa distinção você vai ter toda a dicotomia entre o natural e o sobrenatural entre o humano e o divino entre o domínio da natureza humana e o domínio da lei divina e etc os dois mundos estão lá presentes porém não é isso que São Tomás de Aquino fala sim ele aceita a distinção entre virtudes adquiridas e virtudes infusas ele aceita que há dois extratos dois níveis duas dimensões do aperfeiçoamento humano uma dimensão que é adquirida por esforço por treinamento por exercício por disciplina e uma dimensão da virtude humana que nos é dada por Deus que é infundida na nossa alma pela ação da graça divina só que essa distinção ela não é estanque existem certas virtudes existem as virtudes teologais que elas são infusas que elas são obra da graça que elas nos elevam a dimensão da graça a fé a esperança e a caridade porém no nível da coragem da temperança da justiça da prudência São Tomás de Aquino vai dizer que existem as duas coisas que existe uma temperança adquirida e uma temperança infundida por Deus uma justiça adquirida e uma justiça infundida por Deus uma prudência adquirida uma prudência infundida por Deus e assim por diante não só com as virtudes mas também com aquilo que ele chama de partes das virtudes todas as virtudes parciais a magnanimidade a magnificência todas aquelas virtudes que Aristóteles sobre as quais Aristóteles discorre na ética nicoma tudo aquilo São Tomás vai encaixar numa das quatro virtudes cardeais fundamentais nesse domínio humano mas vai dizer que cada uma delas tem uma contrapartida divina ou seja que no nível humano no nível do esforço humano a graça age o tempo todo na maioria dos manuais vocês vão ver essa distinção estanque certas virtudes são infusas e certas virtudes são adquiridas mas não é isso que São Tomás ensina se vocês abrirem as questões disputadas sobre as virtudes e mesmo a versão simplificada do ensinamento a respeito de virtudes de São Tomás contido na suma teológica vocês vão ver lá que as duas coisas estão presentes e que a dimensão da graça essa dimensão então que nós poderíamos chamar de sobrenatural ela abarca a natureza humana ela age sobre a natureza humana e chega o ponto em que nós não podemos precisar os limites entre uma e outra então bom se é assim inclusive no nível da filosofia católica se certos ensinamentos tão fundamentais de São Tomás de Aquino são roubados por assim dizer por aqueles mesmos que estão na posição de interpretarem esse pensamento para nós e de tornarem esse pensamento acessível a nós isso nos dá uma ideia um pouco mais precisa um pouco mais concreta do estado em que a gente se encontra para lidar com essa questão do milagre para lidar com essa questão do mundo achatado pela ideologia científica e de que lugar o milagre pode ocupar dentro dele nós falávamos na apresentação passada de um fenômeno como o da caça às bruxas por exemplo em que uma visão estanque da natureza que já havia penetrado nos meios religiosos fez com que tudo aquilo que parecesse esquisito aos olhos das coletividades era taxado como ação demoníaca ação de bruxaria não que eles não acreditassem mais em milagres eles acreditavam mas como haviam certas regras para se comprovar ou não a existência de um milagre e como o clima de medo e pavor foi se instalando então entre os cristãos sobretudo entre os protestantes puritanos na época que nós podemos situar como a época das caças bruxas que já é o coração da modernidade já é o século XVII pelo menos então bom tudo aquilo que era esquisito estranho tudo aquilo que escapava dos limites precisos da natureza eram tomados como ação demoníaca hoje nós temos certos fenômenos parecidos nós temos uma dificuldade imensa de saber o que fazer com aquilo que para a nossa mentalidade já formatada por cânones científicos é uma esquisitice é estranho é inexplicável então por exemplo a gente está falando aqui de milagres mas quantas outras esquisitices chegam ao nosso conhecimento temos inúmeras histórias de fenômenos físicos inexplicáveis de fenômenos aparentemente paranormais de assombrações de fenômenos de adivinhação astrologia tarô etc nós temos mediunidade nós temos contato com espírito nós temos relatos de curas esquisitas de cirurgias espirituais de curas miraculosas de sumiço de doenças de preces atendidas nós temos uma infinidade de coisas não há um dia se você presta atenção não há um dia que relatos como esse não nos cheguem em abundância porque o mundo é cheio dessas coisas no entanto a gente vai se tornando insensível para esses elementos quer dizer a mentalidade média aquilo que nós poderíamos chamar a mentalidade burguesa imperante a mentalidade daqueles para quem esse tipo de fato ele não chega mais a penetrar como realidade nós vemos muitos cristãos vivendo assim nós vemos cristãos para quem sim eles dizem ter fé então na na narrativa da vida de Jesus Cristo naquilo que Jesus Cristo fez na vida dos grandes santos porém eles não chegam a atribuir realidade suficiente para os fatos extraordinários contidos nessas vidas a ponto de chegar a acreditar que eles continuem que eles continuam acontecendo ou pior ainda não só não se acreditam que eles continuam acontecendo como acreditam poderem dar explicações naturalizadas ou seja achatadas para esses mesmos fatos dos quais nós temos notícia quantos cristãos aqui já não tiveram a experiência de assistir um culto uma missa uma pregação onde se tentava encontrar uma explicação materializada para certos milagres de Cristo tentando falar por exemplo do milagre da multiplicação dos pães como o milagre da partilha em que todo mundo tinha um pouquinho de pão um pouquinho de peixe foi tirando do bolso quando viram que afinal estavam se dividindo uns com os outros e por isso todo mundo comeu e por isso sobrou tanto quantos não falam então da expulsão de demônios dita por Cristo que era expulsão de demônios como uma espécie de choque psicológico psiquiátrico que então retirava o sujeito da loucura e assim por diante essas explicações elas abundam hoje em dia a negativa de certos fatos abundam hoje em dia a recusa de aceitar testemunhos acerca de fatos extraordinários ela remonta a David Hume a teoria de David Hume acerca dos milagres a tentativa dele de negar a existência de milagres começa com a negativa dele de aceitar testemunhos de fatos miraculosos e essa mentalidade se impregnou a mentalidade de quem chega contando algo extraordinário ou está iludido ou está louco ou está de treta essa mentalidade ela é pervasiva na nossa sociedade no entanto a consciência de que algo estranho existe ela permanece de algum modo porque a gente vê pessoas totalmente secularizadas pertencendo a sociedades secretas como a maçonaria buscando o conselho de uma astróloga aqui ou ali buscando o conselho de uma taróloga aqui e ali esses fatos eles são recorrentes no nosso mundo e esses fatos eles são um sintoma do achatamento da realidade em que nós vivemos quer dizer se a realidade se achata a tal ponto que só aquilo que nós tomamos como verossímil e concebível é aquilo que o estado atual da ciência é capaz de explicar domínios imensos da realidade do qual o domínio do miraculoso é apenas um entre vários eles desaparecem do nosso horizonte de consciência eles não tem como caber e aí se cria inúmeras confusões o livro já muito antigo do Olavo chamado Crime da Madre Agnes o subtítulo é estudo sobre as confusões ou algo entre psiquismo espiritualidade entre o domínio da loucura entre o domínio do esquisito na psique humana confundido com o domínio do milagroso esse estudo de muitos anos atrás ele já nos dá um exemplo fortíssimo dessa mentalidade onde hoje em dia já é difícil para muita gente distinguir o ato de fazer uma moça enxergar sem pupilas e o ato de entortar garfos ou qualquer outra coisa esquisita aparentemente sobrenatural que alguns sujeitos são capazes de fazer através do domínio de certas forças que existem na natureza e que podem ser controladas ou seja já não se distingue mais magia milagre ação angélica ação demoníaca e pura ignorância nossa porque também existem os fatos que simplesmente nós não sabemos o que são que não são catalogáveis e que talvez o seja um dia então é nesse espírito todo é dentro desse contexto que a discussão sobre milagre se dá e aí é nesse contexto que entra o Olavo promovendo ele já vem fazendo em tantas áreas do conhecimento que é uma espécie de limpeza do terreno que é uma espécie de criação das condições de possibilidade para que o estudo desse fenômeno seja feito de modo frutífero ou seja por que nós não começamos com a pergunta então de o que é um milagre por que que nós já partimos direto para uma distinção de causas do milagre falando em causas naturais em causas sobrenaturais de algo que nós não sabemos o que é porque notem em primeiro lugar essa seria uma objeção metodológica fundamental quer dizer primeiro você tem que saber o que o do que você está falando para depois você se perguntar acerca da causa desse do que e mais do que isso se não há uma distinção desse objeto que você está estudando no nível da própria essência dele ou seja se ele não é algo distinto dos outros fatos por que estudá-lo em primeiro lugar ou seja se não há na própria estrutura do fenômeno miraculoso algo que o distingua dos demais fatos ele não é uma entidade estudável em si mesmo quando nós definimos um milagre pelas suas causas quer nós sejamos religiosos ateus cientistas ou o que quer que seja nós estamos fazendo exatamente isso com um milagre nós estamos retirando dele a sua natureza própria nós estamos desconsiderando aquilo que pode haver de próprio e específico nele ou seja o exemplo que eu lá vou dar é o seguinte então muitas pessoas se curam de câncer algumas se curam de câncer porque são submetidas a um certo tratamento a um certo protocolo desenvolvido pelas ciências médicas outras se curam de câncer dentro de uma margem aceitável pela própria classe médica de remissão espontânea do câncer ou seja os médicos não sabem por que aquilo acontece eles não tem uma explicação mas o fenômeno em si da remissão do câncer é um fenômeno relativamente bem mapeado então é possível prever que uma certa quantidade uma certa porcentagem dos pacientes de câncer eles terão o seu câncer o seu câncer diminuirá e sumirá naturalmente por assim dizer sem que a gente saiba precisar os motivos e aí haveria uma terceira classe de curas de câncer que por não se enquadrar naquilo que nós sabemos acerca da remissão espontânea e não tem não se enquadrar naquilo que nós sabemos acerca dos tratamentos eficazes propostos pela classe médica então essa terceira classe nós chamaríamos de curas miraculosas do câncer aquelas para quais nós não temos explicação nenhuma veja que quando a gente faz isso a gente está falando da cura miraculosa do câncer como não sendo senão um subconjunto do conjunto curas do câncer ou seja nós admitimos que o fenômeno em si mesmo é da mesma natureza das curas feitas pela classe médica da mesma natureza das curas que ocorrem por remissão espontânea só o que mudaria é a causa do fenômeno o fenômeno é o mesmo e a causa é diferente trata-se de cura do câncer em todos os casos porém as causas são diferentes e aí a gente retorna àquela discussão essa causa diferente é uma causa sobrenatural ou é uma causa natural para a qual nós não temos explicação porém em primeiro lugar se nós fazermos isso nós teríamos ser capazes de explicar como é que causas radicalmente diferentes provindas de extratos absolutamente separados da realidade que seria então o extrato dimensão natural e a dimensão sobrenatural produziriam exatamente o mesmo fato esse seria um primeiro problema segundo nós chegaríamos nesse problema que eu acabei de apontar ou seja ao fazermos isso não haveria nada de distinto nada de distinguível especificamente na estrutura do fenômeno miraculoso que justificasse que nós dessemos a ele um estudo diferenciado uma atenção diferenciada e mesmo um nome diferenciado ou seja ou o milagre ele é em si mesmo na sua estrutura naquilo que nós podemos experimentar naquilo que nós podemos perceber fisicamente no fenômeno miraculoso ou ele fisicamente é algo distinto dos outros fenômenos físicos ou na sua estrutura mesmo ele é algo distinto ou não há razão para estudá-lo separadamente então o que pode haver de distinto no fenômeno miraculoso pensar em alguns milagres bem conhecidos ou em algumas espécies de milagres bem conhecidas então uma espécie de milagre atestada todos os dias deixa a classe médica perplexa que não é muito noticiado mas há pesquisas mostrando que um número imenso de médicos já viu que isso acontece um número imenso de pessoas que testemunham o que passavam por isso um número inimaginável para alguém fechado numa mentalidade cética então é o fenômeno das curas miraculosas bom o que pode haver de distinto numa cura miraculosa uma cura não miraculosa ou nós podemos pensar em fenômenos como o das profecias então vocês imaginem por exemplo a vida de Santa Joana d'Arc imaginem uma menina que ouve então mensageiros de Deus dizendo a ela que ela seria responsável pela libertação da França pela coroação do rei pela recuperação da cidade de Paris vocês imaginem essa menina ouvindo então essa mensagem de que ela iria mudar a história qual é a diferença específica entre esse fato que aconteceu com Santa Joana d'Arc e uma série de outras visões uma série de outros de fenômenos de percepção inexplicáveis por aquilo que a ciência é capaz de dizer acerca da percepção humana ou seja pessoas que ouvem vozes pessoas que veem coisas qual é a diferença específica entre essas visões miraculosas ou entre esses contatos miraculosos com Nossa Senhora com Santos com o próprio Jesus Cristo e outras visões outros fenômenos esquisitos de percepção humana alguns nós achamos de delírios alucinações ilusões às vezes meros enganos qual é a diferença qual é a diferença entre fenômenos astronômicos esquisitos para os quais nós não temos explicação para alguns dos quais nós não temos explicação ainda qual é a diferença entre fenômenos astronômicos esquisitos e a dança do sol vista por todos aqueles que estavam presentes no dia anunciado por Nossa Senhora aos pastorinhos de Fátima Para captarmos essa diferença nos diz Olavo é preciso uma fenomenologia do milagre é preciso uma descrição desses fenômenos que os leve em conta em sua totalidade no modo concreto em que eles se apresentam a primeira lição do Olavo acerca do milagre é que o milagre é um fato concreto um fato que precisa ser tomado em todas as suas dimensões e aí continua ele o que nós vamos descobrir de distintivo no fenômeno milagroso é justo a conexão a junção das correntes causais as mais diversas de causas as mais diversas para produzir um fenômeno que é sempre complexo que nunca pode ser tomado atomisticamente vocês notem que a visão corrente de milagre hoje é sempre atomística é sempre tomá-lo como um fato isolado como um fato separável de todo o contexto de todos os acidentes que o compõem nós temos dificuldade de distinguir uma cura miraculosa de uma cura não miraculosa a começar por isso porque nós tomamos tanto a cura miraculosa quanto a cura não miraculosa como fenômenos do mesmo jeito do mesmo gênero como fenômenos atomísticos do mesmo tamanho por assim dizer e esquecemos que o milagre ele não é a cura miraculosa mas ele é o evento completo e concreto no qual o momento da cura é apenas um é apenas um quando nós falamos de um milagre de cura nós estamos falando de um evento que se se constituísse apenas no desaparecimento da doença por motivos inexplicáveis não poderia ser chamado de milagre de modo algum ou seja todos os milagres de cura documentados e o Olavo sugere que para fins metodológicos a gente restringe ao menos de início a nossa visão dos milagres aquilo que é reconhecido pela igreja então como milagre apenas para evitar confusão não que não existam milagres dos quais a igreja nem toma conhecimento ou milagres que acontecem em outros contextos religiosos mas ele disse para evitar confusão para a gente se manter em um terreno mais ou menos seguro vamos nos manter nos milagres reconhecidos pela igreja uma cura por si só ela pode ser considerada um milagre não há todo um evento antes durante e depois do momento da cura que faz parte do fenômeno miraculoso há um pedido a Deus ou há uma resposta divina há uma percepção de uma presença ao pedido da intercessão de um santo às vezes há sinais visíveis da presença divina há intenções humanas nunca se ouviu falar de uma cura dita miraculosa em que alguém não tivesse pedido o milagre ou que ao menos depois da cura acontecido não tivesse havido algo que confirmasse aquela cura como ação divina direta então como é possível isolar o momento da cura do resto o exemplo clássico de isolar elementos que não podem ser isolados de modo algum ao falar do próprio milagre de Fátima em que uma imensidão de fatos ocorreram uma imensidão de eventos ocorreram todos coerentes uns com os outros todos se confirmando mutuamente você pode analisar separadamente a visão dos pastorinhos de Nossa Senhora pode tratar buscar uma explicação científica para esse fato eles viram algo eles viram uma mulher alguns ouviram a voz de uma mulher apenas falando com eles você pode tentar encontrar uma explicação astronômica para dança do sol no dia marcado por Nossa Senhora você pode tentar encontrar algum tipo de explicação para para as palavras de Nossa Senhora para as profecias que ela pronunciou para os pastorinhos mas como você vai tratar todos esses eventos juntos porque não são esses fatos isolados que compõem o milagre de Fátima mas são todos esses elementos juntos e o fato das profecias terem se cumprido e o fato de aquele lugar ter se tornado um lugar de curas miraculosas e o fato de vidas terem se transformado a partir daquele evento e assim por diante todos esses fatos todos juntos compõem o milagre de Fátima é um fato concreto e complexo composto de vários eventos que só são unidos entre si ah, eles não são unidos entre si pela mente humana eles não são unidos entre si pela ciência a ciência não tem o poder de fazer isso eles são unidos entre si intrinsecamente intrinsecamente nós podemos analisá-los e mutilá-los mas eles em si mesmo eles não podem ser separáveis uns dos outros quando nós os separamos nós acabamos com a nossa própria possibilidade de compreensão um outro exemplo os milagres eucarísticos então Santo Antônio quer provar a veracidade da doutrina cristã acerca da eucaristia e aceita um desafio que é o de erguer a hóstia consagrada e fazer com que um burro prefira largar o o o pedaço de comida que estava sendo oferecido para ele ainda que ele estivesse já alguns dias sem comer e ir em direção ao pão eucarístico e se curvar diante do pão ou o padre está consagrando a hóstia e a hóstia consagrada então miraculosamente se transforma num pedaço de carne esse é outro milagre eucarístico mais do que atestado e confirmado como lidar com fatos como esse é preciso que a gente note que o que torna esses fatos miraculosos é necessariamente a concretude deles é cada um dos elementos cada um dos acidentes que o compõem você simplesmente ser capaz de fazer um burro se ajoelhar diante de você não é um milagre fazer um burro preferir a você do que a um pedaço de comida não é um milagre se você acorda de manhã vai buscar vai em direção a tua cesta de pão e descobre que em lugar do teu pão tem lá um bife você não vai dizer que isso é um milagre e se o padre ao consagrar a hóstia ela se transformasse não num pedaço de carne mas numa banana você acharia aquilo muito esquisito mas você não chamaria aquilo de milagre por quê? porque o milagre ele só existe quando todos os acidentes que o compõem concretamente se unificam no próprio milagre ou seja o milagre ele revela causas ele revela conexões de causas para as quais nós estávamos cegos para as quais nós não tínhamos como nos dirigir nas quais nós não tínhamos como abarcar perceber inteligir o milagre como o revelador de conexões de causais ocultas de isolavo essa é a essência do fenômeno que nós estamos estudando então por que que nós falamos que o pão se transformar em carne é um milagre eucarístico porque tudo tudo no milagre se unifica o aspecto simbólico da carne o momento da transformação ou o momento que aquilo que nós não temos explicação alguma aconteceu a doutrina cristã implícita naquele momento notem que se o pão da tua casa de repente vira carne o que isso tem a ver com a eucaristia o que isso tem a ver com a doutrina cristã o que isso tem a ver com a teologia católica não tem absolutamente nada isso é algo que aconteceu por qual você não vai encontrar explicação talvez você queira projetar alguma explicação para aquilo mas quando essa transformação acontece no momento da missa no momento em que o padre diz que se trata do corpo que aquele pão se trata da carne do próprio Cristo e aquele pão se transforma em carne o que está acontecendo naquele momento a confirmação da doutrina no momento do milagre é parte do milagre e não pode ser separada dele em nenhum momento o fato da menina santa joana d'arc ter de fato comandado os exércitos franceses e de fato chegado a ver o rei ser coroado de fato ter causado pelas suas ações tal como lhe foi anunciado a libertação da França irmão esse fato faz parte do milagre a profecia em si ela não pode ser tomada isoladamente se nós tomamos a profecia isoladamente nós podemos contestá-la nós podemos botá-la em xeque de mil e uma maneiras mas se nós tomamos o fato inteiro concretamente nós vemos que nós não temos a menor possibilidade de tentar encontrar explicações científicas para aquele fato não porque o fato em si é esquisito estranho ou tem causas sobrenaturais não é porque qualquer fato concreto está para além da capacidade da ciência abarcar qualquer fato concreto simples fato do milagre ser um fato concreto já o coloca para fora dos domínios possíveis de uma análise científica a ciência não tem nada o que dizer a respeito dele e o simples fato dele ser um fato concreto que é uma obviedade já mostra o quanto a abordagem que se costuma fazer do fenômeno miraculoso é deficiente falha e deformante em última análise porque mesmo os religiosos tendem a tomar os milagres hoje em dia como fatos atomísticos e não como fatos concretos que precisam ser levados em conta em toda a sua plenitude há no youtube por exemplo uma filmagem feita num hospital que se diz ser de um anjo bom você olha aquela imagem você vê uma luz em formato de anjo na porta de um leito de hospital se você toma essa luz atomisticamente você pode analisá-la de muitas maneiras você pode explicá-la por um defeito da câmera você pode explicá-la como sei lá algum fenômeno ótico esquisito ou você pode explicá-la na base do charlatanismo de quem revelou aquela filmagem a público porém não é a luz em formato de anjo que forma o fenômeno miraculoso mas é o fato concreto que envolve a presença da luz que envolve a cura da pessoa que estava naquele quarto que envolve a experiência que a mãe da menina que estava naquele quarto experimentou em outro lugar sem ter visto a luz que envolve todos os eventos que compuseram aquele fato concreto todos juntos formam um milagre estudados separadamente o milagre é mutilado você veja que a tendência de tomar o milagre como um fato atomístico é muito parecida acho que vai precisar pôr a fonte ela não pode fazer uma analogia pelo menos com a forma com que nós costumamos tratar os milagres hoje em dia com a forma com que David Hume tratava toda a noção de causalidade então David Hume dizia que causas não são observáveis que quando nós vemos uma bola de bilhar bater na outra e essa outra então se movimentar a partir daquele movimento a partir daquele empurrão daquele impacto da primeira bola sobre ela nós não observamos causalidade em ação nós observamos dizer o movimento de uma bola o movimento de outra esses dois movimentos completamente separados um do outro e é a nossa mente que unifica esses dois fatos e a nossa mente que então projeta sobre esses fatos uma relação que nós chamamos de relação causal é fácil perceber que é o contrário exatamente é que é verdade a nossa percepção natural intuitiva imediata do evento de uma bola de bilhar batendo na outra é a percepção de um evento complexo é a percepção de um evento que nós podemos analisar decompor em momentos distintos no momento da primeira bola andando no momento do choque entre as duas e no momento da segunda bola andando porém essa decomposição é que é feita pela nossa mente o fato ele se apresenta a nós na sua unidade o milagre também se apresenta a nós na sua unidade você pode separar na tua mente se você quiser porque você está cheio de pressupostos esquisitos na tua cabeça você pode separar o momento da prece a Deus pedindo uma cura do momento da cura porém esses dois fatos da prece e da cura miraculosa eles se apresentam juntos eles são experimentados juntos você pode não saber qual é a relação entre uma coisa e outra porque você não sabe a relação entre uma coisa e outra você diz que essa relação não existe porém a forma do fenômeno se apresentar e o que o torna distintivo é justamente a unidade desses elementos diferentes desses momentos diferentes para os quais você não tem uma explicação comum para os quais você não tem um princípio unificante isso é assim em todos os milagres isso é assim inclusive em todas as preces atendidas ou seja mesmo que nós pudéssemos reduzir um fenômeno de ordem miraculosa a dois eventos o pedido a Deus e a resposta de Deus mesmo que só houvesse esses dois elementos e nunca há só dois há sempre uma infinidade esses dois elementos eles já são mais do que um eles já são mais do que o fato atomístico da cura e eles precisam necessariamente ser levados em consideração juntos para que o fato possa ser analisado na sua especificidade de fato concreto distinto dos demais então nesse sentido curas miraculosas uma cura do câncer miraculosa e uma cura do câncer por vias médicas ou por remissão espontânea eles não são fenômenos do mesmo gênero não são espécies do mesmo gênero de modo algum e nós podemos dizer que eles não são espécies do mesmo gênero independente de qualquer tentativa de explicação de causas independente de qualquer cogitação a respeito de causas as causas em si elas sequer entram em consideração de fato nós não sabemos se nós tomarmos a visão de mundo tradicional a visão de mundo que imperou até o início da modernidade e tomarmos então uma dimensão do infinito aquilo que nós chamamos de Deus aquilo que filosoficamente nós podemos chamar de possibilidade universal se nós tomarmos como sempre foi tomado essa dimensão total da realidade como causa primeira de tudo o que acontece ou seja como algo que está agindo em tudo aquilo que acontece ainda que hajam causas segundas e terceiras ou seja ainda que hajam causas secundárias aquilo que teologicamente nós expressamos quando se diz que nada acontece sem a permissão de Deus se nós tomamos a ideia mesmo de causa primeira nós vemos que não há não pode haver evento no mundo sem que para esse evento alguma causa sobrenatural concorra sem que haja uma causa sobrenatural por trás dele e se nós entendemos isso nós entendemos que o problema seria outro o problema então seria distinguir qual é a especificidade do tipo de causa sobrenatural envolvida no evento miraculoso qual é a diferença entre essa causa sobrenatural e as causas sobrenaturais envolvidas em tudo o que acontece esse não é o tema da nossa palestra de hoje mas aqueles que acompanham a filosofia do Olavo aqueles que acompanham a metafísica proposta pelo Olavo vão entender facilmente que o Olavo demonstra cabalmente que é impossível é simplesmente impossível que uma dimensão que nós poderíamos chamar de sobrenatural não esteja agindo sobre a dimensão natural o tempo todo sustentando-a alimentando-a enchendo-a de elementos a começar pela própria presença de inteligência humana no cosmos ou seja tal como São Tomás de Aquino já sabia perfeitamente bem embora os comentadores de São Tomás de Aquino já não saibam muito bem os domínios do natural e do sobrenatural eles estão longe de poderem ser separáveis na realidade estão mesclados eles são indistinguíveis eles exigiriam um outro tipo de estudo um outro tipo de cogitações para que os elementos de um e de outro pudessem ser analisados separadamente essa é uma abstração injustificada que a gente faz se a gente entende isso a gente pode deixar todo o problema das causas de lado e analisar simplesmente o evento miraculoso na forma com que ele se apresenta e na forma com que ele se apresenta ele se apresenta como como um evento complexo em que conexões causais as mais diversas se mostram na sua unidade se concentram num fenômeno único num evento único e se é assim que o milagre se apresenta diz Olavo é exatamente assim também que nós podemos encará-lo que nós devemos encará-lo ao estudá-lo e é exatamente através desse fato do fato de que todo milagre consiste numa convergência de causas inconexas esse fato é o distinto é o próprio do milagre o que Olavo quer dizer com isso ele quer dizer que milagre o milagre o digno de ser olhado o digno de ser admirado o digno de ser contemplado essa é a própria etimologia do milagre bom ele é digno de ser olhado por quê? porque na sua estrutura ele nos revela conexões que até então estavam ocultas ele nos revela dimensões da realidade que até então nos estavam ocultas ele nos revela relações entre conexões causais que até então estavam ocultas notem que a discussão acerca dos milagres ela é tão tão viciada que se esquece que já se falava de milagres muito antes de se falar de natureza no sentido moderno muito antes de se falar de leis da natureza a serem violadas as pessoas já sabiam reconhecer um milagre as pessoas sempre souberam reconhecer um milagre quando Cristo realizava seus milagres bom as pessoas os apóstolos eles não tinham nenhuma visão científica na cabeça eles não tinham uma formação em física newtoniana eles não tinham uma formação em química para saber que água não se transforma em vinho eles não tinham a ciência médica que nós temos e no entanto eles eram capazes de reconhecer o fenômeno miraculoso não como algo que violava as leis da natureza porque a ideia de leis da natureza não existia mas como algo digno de ser contemplado pela riqueza pela complexidade pela dimensão de realidade que eles revelavam em si mesmo então aí diz Olavo não se trata de modo algum de em primeira instância compreender os milagres ou de explicá-los mas se trata de na medida em que a gente entende como tomá-los concretamente se trata de tomá-los a eles mesmos como princípios explicativos do resto da realidade ou seja não se trata de jogar sobre eles lentes científicas ou lentes teológicas para analisá-los mas se trata de tomá-los a eles de tomá-los eles mesmos como lentes para que o resto da realidade possa ser compreendido com mais clareza eles têm uma luz própria é isso que Olavo diz e este é o próprio deles ou seja eles serem iluminantes por natureza eles nos revelarem parcelas ocultas da realidade se nós entendemos que é assim toda a nossa visão dos fenômenos extraordinários dos fenômenos miraculosos ou não ela entra nos eixos por assim dizer primeiro se nós entendemos que natureza e sobrenatureza não podem ser separados desse modo nós podemos finalmente voltar a ter aquilo que foi perdido desde o início da modernidade sobre o qual nós já falamos nas outras palestras aqui que é voltar a ter uma abertura para a realidade mesmo a atitude filosófica ela consiste em primeiro lugar nessa abertura para todos os fatos ou seja não importa se nós temos explicação ou não não importa se nós temos causas ou não não importa se o fato é verossímil ou não dentro do esquema mental em que nós vivemos importa em primeira instância aceitá-los importa atribuir realidade para tudo que se apresenta a nós como real nós não precisamos ter medo do inexplicável ah existem bom fenômenos esquisitos de toda natureza existem pessoas vendo anjos e demônios existem testemunhos de números de contatos com anjos de contatos com demônios de curas esquisitas de manipulação de realidades físicas de operações mágicas de coisas extraordinárias de milagres de ação divina eu digo muito bem nós podemos aceitar tudo se nós tiramos da nossa visão de mundo a forma imposta arbitrariamente artificialmente com um charlatanismo atroz imposta sobre nós pela ideologia da ciência moderna esse é o primeiro passo depois bom se nós entendemos a estrutura do fenômeno miraculoso nós temos a estrutura que o distingue de todos os fenômenos esquisitos ou não de todos os outros fenômenos ou seja por que que se a hóstia consagrada não tivesse se transformado num pedaço de carne mas tivesse se transformado numa banana nós acharíamos aquilo um fenômeno esquisito mas não um milagre o Olavo no livro crime da magueá no silêncio dos inocentes no crime da madriagnes eu já não me lembro mais ele dá um exemplo diferente por que que nós não consideraríamos um milagre se no momento da consagração o pão moface irmão porque a concretude do evento de todos os elementos que compõem o evento é que fazem o fato digno de ser olhado é que tornam o fato iluminante é o fato de que a beleza a simetria a proporção estética até mesmo do fato está lá presente a perfeição doutrinal o esclarecimento de algum ponto que está em jogo o fogo naquele momento está presente o benefício a transformação espiritual das pessoas envolvidas está presente tudo isso faz parte do homem miraculoso e não apenas aquilo que violaria as leis científicas tudo pode ser tomado junto e quando a gente deixa que tudo junto entra aí a gente entende o papel fertilizante da nossa inteligência o papel fecundador na nossa inteligência dos milagres que acontecem dos quais nós tomamos conhecimento é disso que se trata o Olavo chega a dizer que toda a realidade ela pode ser tomada de dois modos ela pode ser tomada em si mesma ou como símbolo você pode tomar um leão por exemplo em si mesmo como um animal de uma determinada espécie de um determinado gênero com um determinado comportamento com uma determinada constituição física fisiológica etc ou nós podemos tomar o leão como símbolo de realidades que transcende o próprio leão mas o milagre não diz ele a estrutura do milagre é essencialmente uma estrutura simbólica é uma estrutura que revela algo que está para além do fato físico o milagre não pode ser tomado de outro modo que não seja símbolo é isso que o Olavo nos ensinei a gente pode começar a entender também porque é parte integrante da filosofia dele a seguinte afirmação os acontecimentos centrais da história humana são os acontecimentos de ordem miraculosa os acontecimentos mais fundamentais mais decisivos da história humana são os acontecimentos de ordem miraculosa isso é muito evidente se nós tomarmos por exemplo o milagre fundador da religião cristã o nascimento virginal de Cristo a ressurreição de Cristo é claro que é de fato visivelmente materialmente um acontecimento fundamental da história mas ele disse que não é só isso não cada milagre é um acontecimento decisivo muito mais decisivo do que qualquer acontecimento de outro gênero porque é através do milagre que a realidade se ilumina é através do milagre que a realidade se torna compreensível em toda sua extensão lembra nós falávamos na apresentação passada razão é senso de totalidade nesse sentido o milagre é pura excelência o fermento da razão falar um milagre sem falar em causas isso é bom deixar claro também não implica dizer que obviamente não implica dizer que não haja uma ação divina envolvida no milagre porém uma das coisas mais fundamentais que é preciso que a gente entenda é que é muito diferente se falar em causa sobrenatural e em presença sobrenatural é fácil entender que a ideia de causa sobrenatural é a ideia que possibilita que um fenômeno como a cura miraculosa de um câncer seja encarado como espécie do mesmo gênero de todas as outras curas de câncer porém se ao invés de falarmos em causa sobrenatural a gente fala de uma manifestação do sobrenatural uma presença do sobrenatural aí nós estamos falando de um fenômeno distinto de todos os demais é por isso que ao mesmo tempo em que a gente se nega a analisar o milagre a definir o milagre pelas suas causas a gente ainda precisa continuar falando do milagre enquanto ação divina o Olavo ele não é afeito a entrar em discussões teológicas nem sequer a falar em termos teológicos mas ele chega a admitir que talvez fosse possível ao menos dentro do contexto da teologia cristã se falar do milagre dentro do contexto da distinção que nós estabelecemos entre Deus Filho e Deus Pai ou seja entre o Logos entre a estrutura racional da realidade e entre o Deus Pai que é onipotente que é a própria vontade divina então poderia-se falar que o milagre seria uma intervenção da vontade divina no interior do Logos no interior da ordem regida pelo Logos divino pode-se até falar assim mas não é necessário essa seria uma tentativa de passar a discussão para o plano teológico que não é o nosso plano aqui não é o plano jamais do Olavo mas que talvez possa enquadrar as coisas de um jeito melhor para quem já é cristão para quem já está acostumado a raciocinar em termos teológicos para nós o que interessa fundamentalmente é tomar o milagre como essencialmente o ativador da nossa inteligência não aquilo para o qual nós temos de encontrar a explicação encontrar um enquadramento dentro da moldura que nós já temos dentro de nós mas aquilo que ao contrário rompe essa moldura nos revelando a realidade numa complexidade muito maior numa riqueza muito maior num conjunto de inter-relações muito mais rico profundo e real do que a nossa forma de encarar a realidade cotidianamente tudo que nós falamos até agora nessas três palestras elas têm a ver com o mesmo ponto fundamental ponto é o seguinte já conversamos sobre isso várias vezes quer dizer a ciência moderna ela rege as mentalidades hoje em dia como a grande autoridade intelectual uma autoridade intelectual para a qual há setores do cristianismo hoje tentando fazer frente para a qual há setores da filosofia hoje tentando fazer frente mas é uma autoridade intelectual que já penetrou muito profundamente no seio da própria filosofia e no seio do próprio cristianismo os exemplos eles são abundantes demais para que a gente os pudesse enumerar todos e desde o início que eu insistia com vocês é que era preciso não tanto uma sondagem exaustiva desses efeitos na cultura embora isso possa ser feito com muita facilidade vários desses exemplos surgem aqui mas uma sondagem do nosso interior das nossas crenças implícitas das nossos pressupostos implícitos na nossa forma de encarar a realidade quer dizer não é só a cultura que vive como se houvessem dois mundos como se o natural e o sobrenatural fossem estanques como se os fatos inexplicáveis fossem fatos atomísticos como se a distinção entre religião e ciência pudesse ser enquadrada nos moldes de uma distinção de objetivo e subjetivo de razão e fé de inteligência e sentimento etc todas essas visões por mais que nós nos consideremos não kantianos anti-kantianos anti-modernidade anti-yume cristãos tradicionalíssimos conservadores etc essas distinções elas penetram nos dos modos mais insediosos nos lugares mais inesperados esse exemplo que eu citei hoje da forma com que a ideia de virtude em São Tomás ela é analisada pelos seus comentadores e chega a se fazer presente mesmo em livros extraordinários como o do Adolfo Tanque Rey embora o próprio Adolfo Tanque Rey ele corrija muitas dessas informações que ele dá de modo quase hiperbólico no começo do livro tudo isso se torna muito relativizado à medida em que o livro prossegue mas essa ideia por exemplo de que há uma dimensão natural do homem separada de uma dimensão sobrenatural de que há uma alma humana separada de um espírito humano de que há o ser carnal separado do ser espiritual de que há a dimensão carnal separada da dimensão espiritual de que a conexão entre a prece e o resultado da prece é matéria de sentimento e fé e não matéria de percepção evidente e imediata tudo isso de alguma forma entrou em todos nós alguns já estão fazendo esse processo de se limpar há muito tempo e aí uma conversa como essa nossa serve apenas como um lembrete de alguns pontos mas alguns de nós eu sei que nem começaram ainda a fazer esse processo e eu mesmo eu já falei para vocês na apresentação passada ao organizar essa sequência de três palestras a minha tentativa era organizar certas ideias que em mim ainda estavam confusas e que precisavam se assentar com mais profundidade para que eu fosse capaz de vivê-las essa ideia por exemplo de decompor elementos analiticamente e tentar juntá-los com o pensamento essa é uma ideia o qual é muito difícil que eu me livre dela é fácil para mim perceber que as duas bolas de David e Hume elas formam um fenômeno unitário mas é muito mais difícil para mim aceitar intelectualmente que a prece e a cura que se segue a prece formem também um fenômeno unitário mas é fácil perceber que quando nós temos dificuldade de nos colocarmos na posição de aceitar o evento na sua totalidade essa dificuldade ela é causada pelas nossas formas pelas nossas molduras pelo nosso conceito de verossimilhança e não pelo evento mesmo porque o evento mesmo ele não se mostra de outra forma que não seja na sua unidade é claro que a ideia de fé pode ajudar o Olavo reconhece isso e o exemplo que ele dá do papel da fé nesse processo de se limpar desses elementos deformantes é um exemplo muito perfeito porque se encaixa perfeitamente no caso que nós estamos abordando aqui que é o caso dessa união indissolúvel de todos os eventos que compõem o milagre diz Olavo que a fé ela ajuda no mesmo sentido e que a confiança que um homem tem por exemplo no amor de uma mulher é fundamental ou ajuda muito ou às vezes é totalmente necessária para que esse amor chegue a ser percebido o amor ele é real ele se traduz em gestos porém a confiança a fé por assim dizer no amor dessa mulher é o que faz com que esses gestos possam ser aceitos tais como eles se apresentam ou seja como atos de amor a ausência de confiança ela pode gerar o que? num caso como esse simples pode gerar uma série de explicações alternativas para aqueles gestos isso não é amor coisa nenhuma isso é interesse isso é porque ela quer isso isso é porque ela é assim com todo mundo isso é porque ela precisa de mim etc ela pode gerar que a gente jogue não explicações mas outros fatos em relação que contradigam então esses atos de amor ah mas aquele dia ela fez isso ela fez aquilo ela fez outra coisa logo ela não me ama ou ela pode gerar o esquecimento a necessidade de repetidas provas a necessidade de repetidos gestos sem os quais o amor parece ter se esvaído a confiança permite que a consciência de ser amado se sustente no caso da relação entre um homem e uma mulher você sabe que você vai interpretar os gestos dela do jeito certo você vai interpretar a ausência de gestos em alguns momentos do jeito certo porque você confia porque a fé que você tem naquele amor sustenta toda a relação irmão a relação ela é real o amor ele é real mesmo sem a fé e é exatamente a mesma analogia nós podemos fazer com o papel da fé nesse tipo de estudos que nós estamos fazendo ou seja os vários eventos que compõem um milagre a conexão complexa entre eles tudo isso bom a abertura da fé ela pode fazer com que seja mais fácil aceitá-los do modo com que eles se apresentam embora esse vai ser o único modo com que eles sempre vão se apresentar ou seja a fé nesse caso ela não se contrapõe a razão a fé nunca se contrapõe a razão mas a fé é mais um alimento da razão se tomada desde o ponto de vista da razão ou seja a fé nos ajuda a enxergar esses elementos tais como eles se apresentam não que ela seja necessária para que nós os vejamos tal como eles se apresentam mas ela nos ajuda a isso e aí através dela então nós o que nós podemos fazer nós podemos nos refriar bom nas nossas dúvidas céticas na contraposição de outros fatos então por exemplo quantas pessoas negam que o universo se componha de uma ordem se componha de uma estrutura racional que o universo seja a expressão de um logos quantas pessoas quantas pessoas não negam isso com base nos elementos de absurdo que elas identificam nesse cosmos com base na famosa existência do mal e etc do mesmo modo que há homens inseguros que duvidam do amor da sua mulher no primeiro momento em que ela está com o TPM e lhe dá uma resposta mais atravessada é exatamente a mesma coisa nesse sentido bom a fé supre elementos supre elementos que nos ajudam a contrabalançar por assim dizer ou nos ajudam a anular os efeitos anular os defeitos da nossa razão da nossa percepção da realidade é disso que se trata então se a gente entende que o mundo natural dos quais nós não sabemos o limite é sustentado pelo sobrenatural recebe elementos do sobrenatural o tempo todo e que recebe esses elementos às vezes em eventos extraordinários dignos de serem admirados os quais nós chamamos de milagres e que tem uma luz própria através do qual a vida humana como um todo e o universo como um todo podem ser interpretados nesse momento a gente se coloca à parte da cultura deformante onde nós vivemos e nós podemos aí sim não acredito que de outra forma nós poderíamos aí sim nós podemos quem sabe caminhar em direção a dar alguma contribuição para a nossa cultura dar alguma contribuição para aumentar a inteligibilidade daquilo que nos cerca para as pessoas que nos cercam e assim por diante quer dizer a condição me parece para que uma nova classe que um certo número de bom novos homens de estudo surjam tal como o Olavo diz ser a pretensão dele de formar novos homens de estudo através dos seus cursos através da sua filosofia o Olavo faz isso de várias maneiras e se ele está nos fornecendo a sua filosofia do jeito que ele está fornecendo é porque a condição fundamental é uma espécie de retorno à realidade uma espécie de restauração do senso de realidade do senso de realidade concreta e restauração do senso de abertura para essa realidade a perda do senso de realidade concreta e a perda da abertura para a realidade aquilo que o Eric Bedlin chama de recusa de perceber bom essas são as doenças fundamentais do nosso tempo e a ciência a forma com que a ciência é vista hoje é ao mesmo tempo sintoma e causa e é a mantenedora desse estado de coisas então se essas esse conjunto de três palestras tinha algum intuito era o intuito de organizar para mim mesmo em primeiro lugar esses ensinamentos do Olavo que me permitam em alguma medida abri os meus olhos abri os meus olhos para uma realidade cuja cultura em que eu cresci tapou fechou vedou fechou as portas me negou acesso se algo disso se algo desse efeito cada um pode perceber a partir dos ensinamentos do Olavo espero que algo da aula sobre milagres do Olavo que quem ainda não viu pode encontrar no site do Instituto Americano do Olavo no site www.interamerican.com eu sugiro que quem não assistiu essa aula assista vocês vão ver que todos os pontos centrais dessa nossa conversa de hoje estão lá expostos de uma maneira maravilhosa não tem nenhuma outra pretensão se não ser de uma espécie de repetidor de expositor da filosofia do Olavo quanto a esse ponto tentando trazer então junto com tudo que ele dá nessa aula algumas outras explicações que estão dispersas pelo restante da sua obra não mais do que isso mas quem não ouviu essa aula sugiro que ouçam o mais rápido possível que tendem a se impregnar da sabedoria contida nela porque essa sabedoria é mais do que um conhecimento a mais ela pode ser verdadeiramente um tipo de libertação para quem fizer os passos cognitivos que ela requer então por hoje é isso até mais obrigado